A ameixeira é uma planta de clima temperado. No inverno, devido às baixas temperaturas, ela entra em dormência, assim como acontece com a maçã, a uva e o pêssego. O frio de Santa Catarina é adequado à produção de ameixa japonesa. São mil hectares cultivados, principalmente na região meio-oeste, onde a atividade é tradicional. A safra estadual gira em torno de 10 mil toneladas, frutos que chegam nas mãos de consumidores do país todo, em especial na região sudeste. As ameixas Letícia e Fortuny são as principais variedades comerciais produzidas em Santa Catarina e no Brasil. Desde 1990, os pesquisadores da Ipagre de Videira desenvolvem o Programa de Melhoramento Genético da Ameixeira. Depois de 25 anos de trabalhos em melhoramento genético da ameixeira, a Estação Experimental da Ipagre de Videira conquista uma etapa importante, o desenvolvimento de duas novas variedades de ameixa, resistentes à principal doença desta cultura, que é a escaldadura das folhas. E o que chama a atenção é que essas novas plantas são produtivas e apresentam frutos de qualidade. As duas novas seleções de ameixa, a SC-13 e a SC-15, ainda não têm nome comercial. São plantas que trazem a garantia de o produtor não enfrentar o problema da escaldadura das folhas, uma doença que já dizimou pomares inteiros. Esse, então, é o sintoma da escaldadura das folhas, causada por uma bactéria chamada chilela fastidiosa. Inicia agora no mês de janeiro e vai aumentando. Esse sintoma de queimado, por isso vem o nome de escaldadura, e leva... as plantas começam a ficar debilitadas com o tempo, e acabam perdendo produção. E aqui elas evoluem para o secamento dos ramos, né? Como é uma bactéria que entope os vasos com o controle de chilema, quanto mais longe na planta, mais difícil a circulação de seiva e vai acabando secando as pontas dos ramos, né? Dom Boa, me fale um pouco dessas novas seleções de ameixeira que vocês já têm hoje aqui na estação. Ambas têm qualidade muito boa, são competitivas no mercado e tem como grande diferencial essa resistência à doença. A SC-13 amadurece em dezembro, né? Uma época muito favorável, porque a venda de frutos é maior, por causa dos feriados de final de ano. E a outra, a SC-15, amadurece em janeiro e tem uma capacidade de armazenamento muito boa, ou seja, seria uma ameixa tardia. Essas variedades agora nós temos testes diretamente nos produtores e mantemos algumas plantas aqui na área experimental para ajustar, então, a parte de manejo específico para elas. Cada variedade de ameixa tem características específicas no hábito de frutificação, de brotação. Então, nossos estudos agora são para fazer com que os agricultores saibam como manejar especificamente essas duas variedades. Para comparar o sabor, o aroma e a capacidade de armazenamento das duas novas ameixas, a Ipagre de Videira realizou uma etapa importante no trabalho da pesquisa. A análise sensorial dos frutos, a SC-13 e a SC-15, resultado do melhoramento genético, foram comparadas às duas variedades tradicionais, a Letícia e a Fortuny. No caso da ameixeira, a gente avalia alguns critérios sensorais, principalmente de aparência externa, de odor e características gustativas, como a acidez, a relação entre a acidez e açúcar, o açúcar, a suculência, principalmente no caso da nossa atividade do dia de hoje, que nós estamos trabalhando com frutos que foram colhidos e armazenados durante alguns dias em câmara fria e com isso a gente consegue avaliar se os frutos, depois do armazenamento, continuam com uma qualidade aceitável para saber se essas variedades que nós estamos testando e que vamos lançar durante o passar dos anos, se elas se comportam bem quando armazenadas em câmara fria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL